Fala, gente! Vamos falar dos Santos aqui no Diário do Litoral, você que acompanha o site diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista e os números comprovam, e você também que acompanha as redes sociais do nosso querido DL, vamos falar dos Santos. O Santos vai ser rebaixado no Campeonato Paulista ou vai se classificar para as quartas de final da competição, ou nenhum dos dois. Enfim, vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, vem tomar um café comigo e vamos falar da situação do Santos na competição no Campeonato Paulista. Fala, gente! Que loucura o Santos, né? Como é que pode o Campeonato Paulista ser organizado dessa forma? O Santos vai para a última rodada do Paulistão com chances de ser rebaixado e com chances de se classificar para as quartas de final da competição. Isso é incrível, realmente só acontece no futebol brasileiro. A situação do Santos é complicada, mas dá para escapar do rebaixamento, como já escapou na temporada passada. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui. Se o Santos continuar flertando com a zona do rebaixamento, uma hora vai cair. Porque não bem que esse papinho que time grande não cai, time gigante não cai, isso é conversa fiada, tá? Corinthians já caiu, Flamengo já caiu, Palmeiras já caiu, enfim. Não bem que esse papinho não, porque se continuar flertando com a zona do rebaixamento, uma hora vai cair. E eu quero lembrar uma coisa aqui, que o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, falou uma vez sobre o Corinthians em relação a Libertadores, que serve para o Santos. Ele disse o seguinte, na época o Corinthians não havia ganhado ainda a maior competição continental, uma maior competição da América do Sul, e ganhou em 2012, e ele falava o seguinte antes disso, o Corinthians não ganhou a Libertadores ainda porque não disputa com frequência. Disputa um ano, depois fica três sem disputar, enfim. Se disputar todo ano, vai ser campeão. E ele tinha razão, o Corinthians começou a passar a disputar a Libertadores com mais frequência, e foi campeão. Isso serve para o Santos na questão do rebaixamento. Se continuar flertando com o rebaixamento todo ano, uma hora caiu, tá? Uma hora vai cair. E o Santos vai para a última rodada do Campeonato Paulista enfrentar o Água Santa na Vila Belmiro, deu mole que ainda o jogo vai ser na Vila Belmiro, e o Santos precisa vencer, tá? Não vem com essa de empate não, que é perigoso, é melhor conquistar a vitória e se livrar logo do rebaixamento. Mas só para você entender a condição do Santos, o Santos está em 14º na campanha geral do Campeonato Paulista com 11 pontos, tá? São 16 clubes. Olha só que perigo, hein? Se rebaixassem quatro, o Santos estava frito, hein? É que rebaixam dois. São 16 clubes e o 15º colocado e o 16º caem. A Ponte Preta é a 15ª colocada com oito pontos, tá? A Ponte Preta ainda tem chance de escapar. Já o Novo Horizontino já era, né? Com três, tá rebaixado, é o lanterna da competição. Qual a situação do Santos, então? Se o Santos empatar com o Água Santa no próximo sábado, escapa, tá? Escapa do rebaixamento sem depender do resultado da Ponte Preta. Então o Santos precisa de um empate. Não vai me perder do Água Santa na Vila Belmiro. Mas se perder, mesmo assim não está garantido que o Santos vai ser rebaixado, porque se perder o Santos ainda vai poder contar aí com a torcida, né? Vai ter que torcer para a Ponte Preta não vencer o Ituano. Então é melhor não depender também disso, né? Vai ter, imagine, perde para o Água Santa e vai ter que ficar torcendo para a Ponte Preta. Situação complicada. A Ponte, nesse caso, empataria com o Santos, né? 11 pontos cada, mas ficaria à frente por ter uma vitória a mais. Caso a Ponte vença o Ituano e o Santos perca para o Água Santa, a situação fica dessa forma, né? A Ponte empataria com o Santos, 11 pontos cada um, mas ficaria aí à frente do time da Vila Belmiro com uma vitória a mais. E se não bastasse, né? Além dessa matemática toda aí que a gente está fazendo em relação ao rebaixamento do Santos, ou se escapa ou não, enfim, ainda tem a questão que pode se classificar, isso mesmo, pode se classificar para as quartas de final do Paulistão. O Santos está no grupo D. O grupo D, a classificação é a seguinte, o Red Bull Bragantino tem 19 pontos, o Santo André tem 12 pontos, é o segundo colocado, o Red Bull Bragantino já mais do que classificado, o Santo André é o segundo colocado e o Santos disputa aí com o Ramalhão essa vaga. O Santos tem 11 pontos, está na terceira colocação e a Ponte Preta tem 8. Então, olha só, o Santos precisa vencer o Santo André, tá? O Santos precisa vencer, desculpa, o Santos precisa vencer o Água Santa e o Santo André não pode ganhar da Inter de Limeira no Brunão, né? Eu falo Brunão porque eu morei mais de 20 anos em Santo André, é o estádio Bruno José Daniel, tá? Então, só para vocês entenderem essa situação, é bom lembrar também que a Inter de Limeira faz boa campanha, tá? Tá no segundo grupo aí do Timão no Campeonato Paulista, então o Santos precisa vencer o Água Santa e o Santo André não pode ganhar da Inter de Limeira no ABC. Dá para classificar, porque eu fiz essa ressalva para vocês, a Inter de Limeira faz uma boa campanha no grupo, né? Nesse campeonato paulista, inclusive é o segundo colocado aí, repito, no grupo do Timão. Então, com essa boa campanha da Inter, dá para arriscar aí que a Inter de Limeira pode tirar pontos do Santo André nessa partida, quem sabe um empatezinho, porque o que o Santo André não pode fazer é ganhar. Então, se o Santos vencer o Água Santa na Vila Belmiro, tá? Olha só, agora, né, pensando aí o torcedor santista, pensando para cima. Se o Santos vence o Água Santa na Vila Belmiro, que não é nenhum absurdo, dá para ganhar tranquilamente. O Santos precisaria apenas torcer aí para que o Santo André não vença a Inter de Limeira, que também não é nenhum outro absurdo, dá para classificar. Então, gente, essa é a situação do Santos no Campeonato Paulista, hein? Repito, que competição ridícula, né? Não estou falando o Campeonato Paulista, toda a sua tradição, mas a organização, como é que pode um... Não é a primeira vez que isso acontece, mas como é que pode um clube ir para a última rodada da competição podendo ser rebaixado e podendo se classificar para umas quartas de final? Cara, se a gente falasse isso lá atrás, contasse essa história para as pessoas, ninguém acreditaria. Falaram, não, vocês estão de brincadeira, né? Mas é exatamente isso que está acontecendo. Olha só que loucura, hein? Que loucura estamos vivendo agora na organização do Campeonato Paulista. E você, torcedor Santista? Comenta aqui nas redes sociais do Diário do Litoral, comenta aqui embaixo, tá? No Instagram, comenta no site. Eu quero a sua opinião em relação ao Santos. Você acha que o Santos vai ser rebaixado? Você acha que o Santos vai se classificar? Claro que o torcedor nunca vai ser rebaixado. Eu sei que a opinião não é essa, mas medinho tem, medinho tem. O que vai acontecer com o Santos? Ou nenhum dos dois serve de alerta? Vai mudar o que para o Santos para a sequência da temporada? O Ângelo não vai jogar? Sofreu lesão? Está fora dessa partida? É desfalque já contra o Água Santa, tá? Já preocupa aí na escalação do Fabián Bustos. Enfim, o que vai acontecer com o Santos? É bom lembrar que ano passado flertou no Campeonato Paulista com o rebaixamento e flertou também no Campeonato Brasileiro. Eu quero a sua opinião se isso pode acontecer também. Precisa de quantos reforços? O que precisa mudar no Santos? Aliás, eu conheço o Santos como ninguém. Foram 13 anos cobrindo o clube como setorista. Os dirigentes são uma bagunça. Sabe por quê? Porque o que estava aqui está ali, o que estava aqui está ali, o que estava aqui está aqui. Entendeu? Eles se reúnem e só querem carguinhos, mamar na... Enfim, vocês sabem o que eu penso sobre isso. A bagunça que é o Santos em relação aos seus dirigentes. Enfim, mas eu quero a sua opinião aqui no Diário do Litoral. E vamos continuar falando muito do Santos. Fica ligado nos vídeos do canal Café do Setorista e também aqui no Diário do Litoral. Um forte abraço. Até o próximo café. Valeu.